O Tribunal do Júri de Pindaramiri julgou nesta terça-feira José Ribamar Lindoso Andrade, conhecido como Coração, acusado de ter praticado uma tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil contra um vigia do Hospital de Pindaramiri, identificado como Moacir Souza, no ano de 2015. Segundo a denúncia do Ministério Público, o homem foi até o hospital em busca de aferir a pressão. Ele perguntou pelo médico e o vigia pediu que ele fosse falar com a enfermeira plantonista. Ela disse que se o indivíduo quisesse se consultar, deveria esperar o médico sair da sala de cirurgia, pois estava realizando um parto. Mas a profissional ainda aferiu a pressão dele. A denúncia do Ministério Público conta ainda que, ao chegar ao portão, José Ribamar voltou a insistir com o vigia, dizendo que queria ser atendido por um médico. O profissional reafirmou que a enfermeira havia dito para o homem e pediu que ele fosse para casa e voltasse pela manhã, pois aparentava estar embriagado ou sob efeito de droga. Essa afirmação deixou José Ribamar Lindoso furioso e partiu em direção ao vigia e esfaqueou, cometendo assim tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Ao ouvir o barulho, o motorista da ambulância auxiliou a vítima, empurrando o agressor e chamando as enfermeiras para prestarem os primeiros socorros. O denunciado ainda chegou a ser preso no ano de 2016, mas encontra-se foragido. Na manhã do dia 29 de novembro de 2022, o acusado José Ribamar Lindoso, vulgo coração, foi submetido a julgamento pelo Tribunal de Juiz da cidade de Pinaré Mirim. Na oportunidade, o acusado foi denunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil por ter desferido dois golpes de arma branca na vítima São Moacir Souza, nas dependências do Hospital Municipal de Pinaré Mirim, na data de 23 de agosto de 2015. Após o debate em plenário, no qual o Ministério Público ratificou os termos da denúncia, solicitando a condenação do acusado, a defesa, representada pela Defensoria Pública, através do Dr. Igor, solicitou a absolução do acusado com base na clemência, no perdão do acusado. E como tese subsidiária, apresentou a desclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio privilegiado. Os jurados reconheceram a denúncia do Ministério Público e decidiram pela condenação do acusado com uma pena de sete anos de reclusão. Após o debate em plenário, o corpo do júri reconheceu a tese apresentada pelo Ministério Público e condenou o acusado, nos termos da denúncia, do artigo previsto no artigo 121, para o segundo e dois do Código Penal, qual seja o homicídio qualificado por motivo fútil, na qual o acusado foi condenado por 12 anos, mas após o reconhecimento da tentativa prevista no artigo 14.2 do Código Penal, o acusado foi sentenciado a uma pena de sete anos de reclusão.